Vai ser realizada na Escola Estadual Bom Pastor, que fica no bairro Santo Antônio, em Governo do Valadares, uma apresentação literária. Estou falando do projeto Algo Mágico Acontece ao Ler um Livro. O nome é belo, né? Nossa equipe conversou com o diretor da instituição sobre essa iniciativa e trouxe detalhes. É o Lucas que vai me contar, né Lucas? Ei Nico, para fazer o convite para este evento, eu estou aqui com o professor, o diretor da escola, Davidson Cunha. Ele vai falar e vai fazer esse convite mais para a gente. Primeiro, Davidson, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Conta para a gente qual foi a necessidade de estar realizando este projeto na Escola Bom Pastor. Esse projeto partiu da necessidade de estimularmos os nossos estudantes à leitura. Com esse projeto, os alunos têm realizado as ações junto com os professores, desde leitura de livros, histórias em quadrinhos e várias ações estão sendo realizadas. Isso, agora os alunos já realizaram as ações, estão realizando as ações dentro da escola e amanhã tem a apresentação, né? Quando que vai ser? Conta para a gente como que vai ser e o convite para as pessoas de casa. A apresentação acontecerá amanhã, a partir das 18h30, convidamos toda a comunidade, onde os alunos irão apresentar as atividades que estão sendo realizadas, né? Com muito empenho pela nossa equipe de professores. Haverá rodas de conversa, apresentações e atividades voltadas para gêneros textuais e será repleto de atividades, né? E tenho certeza que a comunidade escolar vai gostar. É isso, a Escola Bom Pastor, ela fica na Avenida, na Rua 1, número 202, no bairro Santo Antônio. E está feito o convite. Volto com você, Nico. Lá no alto do Santo Antônio, onde tem muitos amigos, né? Bil, Betinha, Sabrina, toda a turma toda, né? Família Leal, tem amigos aí no Santo Antônio, só fera!